Lavoisier, o gênio da química moderna. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos. França, anos de 1743 a 1794. Lavoisier, Antônio Laurent Lavoisier, um gênio da química moderna, entretanto ideologicamente contra-revolucionário, em relação ao estabelecimento do poder. A ascensão da burguesia na Europa, adversário da Revolução Francesa. Avançado como cientista natural, atrasado politicamente. Motivo pelo qual foi duramente executado. O mundo perde o grande cientista. Ano de 1785. Efetivou sua fabulosa descoberta. A lei da conservação das massas. O que foi denominada em sua homenagem à lei de Lavoisier, o pai da química moderna. Sua descoberta fundamenta-se no seguinte princípio. Na natureza, nada se perde. Tudo se transforma. O volume total de uma determinada quantidade de massa permanece inalterada quando a reação ocorre em um sistema completamente fechado. Desse modo, chega-se à seguinte conclusão. A soma total das massas em um sistema qualquer envolvida em reações químicas não alteram o peso. Portanto, com efeito, determina-se a mesma quantificação, sustentação da química moderna. Lavoisier, Lavoisier, a vossa genialidade. Desse modo, nada morre na natureza. O que existe é o movimento da permanente mudança. A soma das substâncias produzidas como reação dos produtos permanece essencialmente constante. A exuberante descoberta, proposição enunciada fantasticamente pela famosa acepção. Na natureza, nada se cria. O que é essencialmente verdadeiro, a segunda premissa. Nada se perde, pois a natureza é a sua eterna continuidade. A conclusão formal, evidente, produto da lógica dedutiva. No uso do método indutivo, campo empírico, tudo se transforma. A natureza é naturalmente sua mudança. Lei eterna de tal etimologia. Desse modo, descreve Lavoisier, a reação de duas substâncias, como somatória dos pesos e seus resultados, o que significa epistemologicamente as duas realidades diferentes de reagentes. Uma reação entre si, a massa total dos produtos, é igual à soma das massas dos reagentes. O que é magnífico em suas descobertas durante as reações, descobriu Lavoisier. Não existe criação, muito menos perda de massa. O que existe é apenas a mudança pelo movimento das reações químicas, o que significa que todos os produtos na natureza estão profundamente interrelacionados pelo mesmo princípio químico, biológico e físico. Portanto, tudo o que existe, de certo modo, fundamenta-se pela mesma lógica. Tudo está profundamente ligado em suas complexidades. Nada poderá ser desconectado às diversidades do físico químico. Lavoisier, Lavoisier, o gênio da química moderna, produziu cientificamente a mais bela acepção de mundo. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos.